Oi, gente! Hoje eu estou aqui para começar a conversar com vocês sobre Crepúsculo, né? Eu gosto muito dessa saga, ela fez parte da minha infância e pré-adolescência e eu queria reler esses livros e voltar a me inserir dentro desse universo de Forks e dos vampiros e dos Volturi, dos esquileuti e tudo mais, né? Criado pela Stephenie Meyer. E eu achei que seria muito legal ir mostrando para vocês um pouco da minha experiência, o decorrer da minha experiência relendo essa saga daqui. Eu tinha lido originalmente em português no Brasil, né? Tenho todas as minhas edições, mas agora que eu estou no Canadá fazendo intercâmbio, eu acabei comprando o livro de novo, né, gente? Nessa edição aqui belíssima de capa dura. Sempre foi o meu sonho ter essa versão aqui, né, gente? É muito linda. E agora eu estou relendo o livro de Crepúsculo e eu vou fazer vários vídeos para comentar. Eu não vou fazer só um vídeo comentando o livro todo, eu vou trazer vários vídeos e em cada um dos vídeos eu vou falar sobre um pedacinho do livro, né? Então, no vídeo de hoje, eu acho que eu vou conversar com vocês até o capítulo 5 do livro, né? Então, hoje eu vou comentar do capítulo 1 de Crepúsculo até o capítulo 5 e depois eu venho trazendo mais vídeos, né, para a gente conversar sobre os demais capítulos até finalizar esse livro. E se essa série de vídeos, né, comentando o Crepúsculo der certo, eu quero também trazer para cá, né, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, todos eles, né, eu lendo pela primeira vez em inglês. Mas então, né, gente, uma coisa que eu acabei achando bem interessante, bem fascinante, né, é como a história de Crepúsculo, ela acabou me tocando de formas diferentes, assim, né, em momentos diferentes da minha vida. Então, quando eu era criança, ali, adolescente, existiam características e situações que Bela vivia que eu acabava, né, meio que me vendo na situação dela, entendendo ela e me enxergando nela. E agora isso continua, né, porém, numa situação completamente diferente. Mas eu achei super legal, né, porque aqui a gente tem no início, né, a gente sabe que a Bela, ela está se mudando para Fox, né, ela morava em Phoenix, né, nos Estados Unidos, que era um lugar, né, como ela descreve aqui, que era bem quente, né, que tinha muito sol, era bem solarado, era tudo muito iluminado. E ela acaba indo para Fox, né, que é um lugar super frio, gelado, que chove bastante, né, que tem momentos que tem neve. E eu achei que isso, para mim, já é uma coisa com a qual eu me conecto, né, porque eu saí do Brasil, que a gente sabe que o Brasil é quente, e estou aqui morando no Canadá agora, né, eu vi neve pela primeira vez, né, gente. Inclusive, essa semana agora eu estava deitando na neve pela primeira vez, né, eu ainda estava morrendo de medo de deitar na neve. Vou até mostrar aqui para vocês um trechinho desse momento. E foi muito legal, né, gente. Eu, particularmente, estou adorando agora estar vivendo num lugar que é super frio. A Bela, ela não gosta muito, né, mas eu estou gostando. E apesar da gente ter, né, visões diferentes sobre a nossa experiência que a gente está passando, são experiências similares, né, da gente sair de um lugar que é bastante quente e ensolarado e vir para um lugar que é frio, que tem neve, que é gelado, né. E eu também gostei bastante, né, gente, de uma questão. É que a Bela, ela é um personagem, assim, que ela é bem autossuficiente e que a gente sabe que os pais da Bela, eles meio que nunca cuidaram muito, assim, dela. Eles nunca tiveram aquela relação normal, assim, de pai e filho, né, dos pais cuidarem, de fato, dos seus filhos. A gente vê aqui que a Renée, né, que ela é a mãe da Bela, ela é bastante, assim, meio biruta, meio, assim, não tem muita organização, não tem muita, é, não tem muita maturidade, né. Ela é uma pessoa, assim, parece uma mulher menina, né, ela parece que é uma adolescentezinha ainda. E a gente vê aqui que, em muitos momentos, né, a Bela, ela sente uma responsabilidade de ter que cuidar da Renée, sabe. Ninguém está cuidando da Bela, é como se ela estivesse cuidando da mãe, né, então os papéis são invertidos. A Bela, ela tem responsabilidades que ela não deveria ter na idade que ela tem, né, que ela tem aqui 17 anos, ela não deveria ter esse tipo de responsabilidade, né, e ficar meio que tendo que cuidar da mãe. E até essa questão dela sair de Phoenix pra que a mãe possa viver em paz, né, acompanhando esse novo namorado dela, né, o Phil, é uma coisa que mostra, assim, que a mãe dela, de fato, parece não ter uma visão madura, né, de o que é ser mãe, de o que é cuidar de uma pessoa, né. Então a Bela meio que faz esse sacrifício de sair do seu lar, onde ela se sente confortável, ir pra esse outro lugar, pra trazer a felicidade da mãe dela, né. Então isso é meio complicado, e ela chega em Forks, né, que é um canto que ela não curte muito a vibe, e aí ela vai morar com o pai dela, o Charlie, né, que o Charlie é um personagem que a gente quer falar de Crepúsculo, a gente gosta dele, especialmente porque nos filmes, o ator que faz o pai da Bela é um gostoso, né, gente. Eu acho ele muito maravilhoso, aquele Zeddy. Mas a gente também gosta dele porque ele tem uma relação com a Bela que é legal, né, pelo menos mais legal do que a relação que a Bela tem com a mãe dela, mas também não é uma relação, assim, que a gente diria que é perfeita, né, porque ele também não tem aquela coisa, assim, ele meio que não sabe direito, assim, ser um pai, ele também é muito solitário, ele é muito silencioso, ele é muito tímido, né, então tem muitos momentos aqui que a gente vê que fica ele e a Bela só calados, sabe, tem um momento aqui quando ela chega em Forks, ele vai pegar ela no aeroporto, os dois passam um momento, assim, os dois calados no carro, sem saber o que falar, e aí depois ele começa a tentar conversar, assim, né, falando que ele comprou o carro pra ela, né, aquela caminhonete velha dela que a gente sabe que a gente ama, né, mas tem vários momentos, assim, que eles meio que estão calados, tem momentos que eles estão jantando e eles não sabem o que falar, porque os dois ficam calados ali, e a Bela fala, né, que é uma coisa que é meio confortável pra ela, porque ela é bastante tímida e ela, tipo, não vive sempre com o pai, né, já que a guarda é separada, né, ela ficava com o pai, né, em alguns momentos de férias, ela odiava ir pra Forks, mas ela ficava com ele algumas vezes, mas no geral ela vivia com a mãe, né, então o pai meio que ela não tem aquela intimidade, aquele costume de estar com ele e o pai é muito calado, então fica os dois ali meio calados, né, e às vezes dá vontade de você bater na cara dele e dizer, gente, vamos conversar, vamos se expressar, vamos tentar ter uma interação, mas eles são bem calados, né, mas ainda assim eles não são pessoas ruins, a gente vê que o Charlie, ele de fato gosta muito da Bela, ele se importa com a Bela, a Bela também gosta muito do pai, mas são relações, assim, que meio que a Bela não tem muita atenção pra ela e ninguém cuida muito dela, né, e quando a Bela, ela vai chegar na escola, é super legal que aqui a gente tem aquela coisa, né, de que a Bela, ela é a menina diferentona, que vem de outra cidade e todo mundo quer a Bela, todo mundo acha a Bela super linda, todos os meninos querem a atenção da Bela, e isso é uma coisa que muita gente, às vezes, fica falando, né, que não faz sentido, porque a Bela é sem graça, a Bela, enfim, mas, na verdade, gente, a Bela, pelo que eu entendo, ela é uma menina que ela é bonita, né, a descrição de que fala aqui de como é a Bela, ela é uma menina padrão, né, então ela é magra, ela é branca, ela tem o cabelo liso, sabe, ela tem uma pele que não tem acne, então, assim, só por aí, já vê que essa coisa dizia, ai, que a Bela é sem graça, tanta menina sem graça no mundo real, que só por ser branca e magra, tem, tipo, vários meninos querendo ela, pelo menos a minha experiência de escola era assim, a menina bastava ser cis, hétero, branca e magra, e ela tinha quem ela queria, então eu acho bem injusto que algumas pessoas, elas falem mal da Bela, que pai, não faz sentido a Bela ser desejada, faz super sentido a Bela ser desejada, ainda mais, né, sendo de uma cidade pequena, que todo mundo ali se conhece, desde que era criança, e, de repente, chega essa menina nova, que é um mistério, que ninguém sabe nada sobre ela, e a Bela também, ela é super calada, né, ela não fica contando muito detalhes da vida dela, então acho que tudo isso acaba criando, ainda mais essa sensação de mistério, dela ser a menina diferente, né, todo mundo querer saber mais sobre ela, e também uma coisa interessante aqui, né, gente, é que a Bela também é uma menina que ela é muito boa com as pessoas, sabe, isso me lembra até uma coisa meio princesas Disney, né, eu sou muito fã de princesas Disney, e eu acho que a Bela, ela tem muitas semelhanças com as princesas, especialmente as princesas mais antigas, não tipo as mais recentes, tipo Elsa e Moana e tals, mas eu acho que a Bela tem uma vibe que me lembra um pouco mais, tipo Branca de Neve, Cinderela e Aurora, que é aquela pessoa que ela é realmente, assim, bem altruísta, ela faz tudo pelos outros, ela é super boazinha e trata todo mundo bem, né, então a gente vê que ela sempre tenta agradar todas as pessoas, né, de um jeito, assim, que ela não muda quem ela é, ela não vai se colocar em situações de extremo desprazer, extrema infelicidade, só pra agradar os outros, né, no caso, assim, a mudança dela pra Forks, talvez, se caracterizasse como isso, né, dela se colocar muito numa situação horrível pra agradar, tipo, a mãe, mas eu acho que falando especificamente da escola, eu acho que ela consegue arranjar um equilíbrio entre ser legal com todo mundo e tratar todo mundo bem, mas, ao mesmo tempo, estabelecer os seus limites e as coisas que ela não gosta, tipo, ela não gosta de ficar festejando, ela não gosta de ficar saindo o tempo todo, a gente vê que ela não gosta de ficar bebendo, né, não que eles chegam a discutir, de fato, isso no livro, mas a gente vê que o perfil dela é de uma menina, assim, que ela é mais certinha, mais caseira, né, que ela gosta mais de ficar em casa, gosta de ler, gosta de coisas mais simples e eu gosto da personalidade dela ser assim. Algumas pessoas falam que isso torna a Bela sem graça, mas se for assim, eu e milhões de outras pessoas no mundo todo são sem graça, porque a minha adolescência não era ficar saindo e se drogando e indo pra 300 milhões de festas, sabe? A minha adolescência não era euforia, essa aqui é a minha adolescência, sabe? Bela me representa e eu sei que tem muitos outros jovens que também se sentem representados pela Bela, sabe? A nossa adolescência foi assim, era a gente ir pra escola, a gente tinha nossos amigos, a gente estudava pra fazer as coisas, passar na prova, né, fazer os trabalhos, e enfim, e tinha coisas simples, nem em casa, e via um filme, e lia um livro, e essa coisa, sabe? Então eu gosto da Bela ser esse tipo de personagem. Eu acho que é legal a gente entender que pra uma pessoa ser interessante, ela não precisa só estar em confusão e bagaceira, sabe? Uma pessoa, ela pode sim estar em confusão e bagaceira, mas isso não é necessário e nem pro personagem ele ser verossímil, sabe? Porque a Bela é extremamente verossímil, eu gosto muito de como ela é, mas enfim, ela tá vivendo lá em Fox, ah, gente, mais uma coisa também que faz com que eu me identifique muito com a Bela, especialmente nesse momento que eu tô vivendo aqui no Canadá, é que a Bela, ela tem aquela coisa, né, de ela cuidar bastante de si mesma e resolver as coisas do jeito dela. Então o pai dela, ele é meio assim, faz as coisas de qualquer jeito em casa, ele não sabe cozinhar direito, ele não faz ato com a feira direito e comprar as coisas direito, então a gente vê aqui a Bela, ela mesma que vai no supermercado pra comprar as coisas, ela mesma que cozinha as coisas dela e de fato, isso é um pouco ruim dentro da história porque a Bela, ela é uma adolescente e seria melhor, né, se os pais dela tivessem aquela coisa, eles terem o cuidado com ela e não ela ter que cuidar deles. Então fica esse ponto aí. Mas deixando esse ponto um pouco de lado e simplesmente aceitando o fato de que ela é que resolve, ela é que compra e tudo mais, eu achei que isso foi legal pra mim, né, de ler nesse momento especialmente da minha vida em que eu estou aqui fazendo intercâmbio, né, então não tenho família que eu tenho que cozinhar minhas coisas, eu tenho que fazer feira, né, eu nunca precisei fazer feira nesse sentido, de comprar tudo que eu vou comer, de comprar todos os ingredientes, de comprar coisa pra lavar roupa, de comprar sabonete, não sei o quê, normalmente eu sempre tive a minha família, eles sempre compravam tudo junto, normalmente meu pai e minha mãe iam, às vezes eu poderia até acompanhar eles, mas nunca foi a minha responsabilidade fazer isso, né, sem mais ninguém comigo e agora é exatamente o que eu estou vivendo, é isso que a Bela vive, sabe, dela meio que ter um controle, assim, mais da vida dela, ter a responsabilidade dela. Então eu achei que isso foi legal, né, eu me identifico muito com a Bela nesse sentido de tudo que ela está passando ali em Forks e, obviamente, é uma parte super importante, né, de Forks que até agora eu não comentei no vídeo, né, gente, que é a questão do Edward, né, e do Scully, né, aqui a gente vê, ela vem do Scully pela primeira vez e eu acho, gente, assim, algumas pessoas às vezes dizem que Crepúsculo, o romance, ele é meio assim, muito de repente, do nada eles estão apaixonados, enfim, mas eu acho que lendo faz sentido, né, especialmente aqui, que nesse vídeo aqui eu estou falando mais na perspectiva da Bela, eu sei que tem um livro só da meia-noite, né, tem um livro só da meia-noite lá no Brasil também, né, que eu tenho na minha coleção, mas como eu vou fazer a releitura a partir de agora, eu vou contar só o que eu estou lendo agora, né, que no caso é esse livro aqui, Crepúsculo, narrado pela Bela, né, eu sei que na versão do Edward a gente vê mais um pouco, né, dos detalhes da perspectiva dele sobre esse romance e das qualidades da Bela também que ele percebe, que ela é uma pessoa boa, como eu falei, super altruísta, super independente, super estudiosa, enfim, ela é uma pessoa incrível, eu amo Bela, mas falando sobre a perspectiva da Bela, eu entendo super o fascínio que ela tem pelo Edward, né, porque aquelas pessoas da cidade pequena, né, que ela está lá, em Forks, enfim, ela tem meio que uma visão, até meio preconceituosa, a gente pode dizer também, né, de que tudo ali é do mesmo jeito, todo mundo tem uma história meio parecida e todo mundo conhece o avô de todo mundo, que conhece o bisavô de todo mundo, que todo mundo já está ali, que as coisas não mudam, meio que não tem um mistério, não tem uma coisa para ela descobrir. E a gente vê que a Bela, né, por ela ser essa pessoa que gosta de literatura e não sei o quê, eu acredito, né, eu enxergo ela como uma pessoa que ela gosta de se sentir envolvida com o que está acontecendo, ela gosta de um mistério, ela gosta de uma coisa para ela descobrir, de uma coisa para ela prestar atenção, de uma coisa que é mais enigmática. E nesse sentido, os Cullings são exatamente isso, eles são aquelas pessoas que ninguém entende porque eles são do jeito que eles são e eles não falam com ninguém, eles não interagem com ninguém direito, eles são super bonitos, super estilosos, se vestem bem, né, são educados, mas são um mistério. E as pessoas daquela cidade já se acostumaram com isso, já aceitaram, tipo, ah, eles ficam ali, eles não falam com ninguém. Mas a Bela, ela vê isso como se fosse meio que a oportunidade dela ter o entretenimento, dela se divertir ali, dela ter a atenção dela em algo, sabe, dela focar a atenção dela em algo. Então eu acho super legal aqui que ela vê os Cullings e ela fica com essa coisa, né, mas quem são eles? Por que eles são assim? Né, por que eles são afastados de todo mundo? E, obviamente, a gente tem aquela primeira interação entre ela e o Edward, né, que é super estranha na aula, que ele começa a fazer umas caras em boca, assim, estranhas, que ele está sentindo o cheiro dela, né, a gente sabe que ele queria matar ela ali, mas, enfim, eu não vou nem falar sobre a versão do Sol da Meia-Noite, vamos focar aqui na Bela. Ela não sabe o que está acontecendo, aquele menino trata ela meio que assim super mal, ele tem um comportamento super bizarro, e, obviamente, ela fica curiosa, porque, assim, se eu tivesse, né, se eu me sentasse com uma pessoa, assim, na sala de aula, e a pessoa ficasse com aquela cara de louca pra cima de mim, eu, obviamente, ia querer saber o que estava acontecendo, né, e aí, quando chega no outro momento, que é o Edward volta pra escola, né, ele passa um tempo sem ir pra escola, quando ele volta, ele está tratando ela super bem, está conversando com ela, e o olho dele mudou de cor, ela lembra, o olho dele era preto, porque agora o olho dele está dourado, né, então, tudo isso acaba meio que fascinando a Bela, é o entretenimento que ela não tinha ali em Forks, né, porque tudo pra ela parecia muito monótono, as meninas tinham aquele mesmo comportamento, os meninos tinham aquele mesmo comportamento, tudo era muito aquela mesma coisa, e o Edward é exatamente como se fosse a quebra do status quo ali da cidade, ele é a coisa estranha, então, ela fica curiosa, ela fica se perguntando, né, então, eu acho que o início dessa relação deles faz muito sentido, assim como, eu falei que ia falar mais a perspectiva da Bela, mas eu vou usar um pouquinho do Edward aqui também, o Edward, ele também fica fascinado com o fato da Bela ser um mistério, porque ele não consegue ler a mente dela, então, eu acho que faz todo sentido que essas duas pessoas que estavam meio que entediadas com a realidade ao seu redor, acabam se vendo, né, e percebendo que um é um mistério para o outro, e um acaba querendo conhecer o outro, né, então, eu acho que isso é uma forma assim, deles começarem a se conhecer, que é super genuína, eu acho que é um interesse super genuíno que eles tem um pelo outro, né, eu acho muito legal, inclusive eu adoro assim que a Bela, em vários momentos que ela fica querendo encontrar o Edward, meio que para descobrir umas coisas sobre ele, para conversar com ele, né, eu acho super legal, e aqui, né, quando a gente está chegando já no terceiro capítulo, já tem aquela cena icônica, né, que tem um acidente lá, quando está com a neve, está com gelo na rua, e realmente, gente, quando o neve fica com gelo na rua, no dia depois, a pessoa escorrega mesmo, porque eu aqui, eu já caí mais de uma vez aqui na neve, viu, e naquele dia, acaba tendo um acidente, né, que o carro do Tyler, né, bate no carro da Bela, e aí, a Bela estava ali, ela ia ser atingida, né, e o Edward vai lá, chega rápido, salva ela, enfim, toda essa cena aqui é muito legal, inclusive, eu adorei ver como é em inglês, né, porque eu estava com um pouco de medo dessa cena, eu acho que na minha leitura em inglês, a parte mais difícil é quando eles usam palavras muito específicas, que normalmente a gente não usa tanto no dia a dia, para descrever ambientes ou descrever ações, né, e nessa cena tem várias palavrinhas que eles usam para descrever ação, que eu acabei tendo acesso, né, pela primeira vez, lendo pela primeira vez e ouvindo pela primeira vez também, né, que eu baixei o audiobook desse livro, né, eu finalmente fiz minha assinatura no Audible, né, que todo mundo fala do quem é do Booktube, Booktok, todo mundo deve saber desse negócio de Audible, né, que é um aplicativo, que é tipo um streaming para você ver audiolivro, né, mas infelizmente você só pode escolher um audiolivro por mês, e aí no meu primeiro mês eu acabei escolhendo Crepúsculo, né, porque às vezes quando eu estou indo para a aula no metrô, eu boto o fone de ouvido e fico ouvindo, né, para ir acompanhando, eu estou tanto lendo quanto estou ouvindo, e eu achei que foi legal conhecer palavras novas naquela cena ali na descrição, mas enfim, a gente tem o Edward salvando a Bella ali daquele acidente, né, e esse é um momento que para ela a curiosidade só se torna ainda maior, porque ela vê, né, ela percebe que tem um aspecto sobrenatural ali em relação ao Edward, né, que ele tem uma força que ninguém tem, né, e ele é quase como um super-herói ali protegendo ela, e eu acho isso tão legal, né, porque muitas pessoas às vezes elas olham isso de um jeito assim, de uma perspectiva muito rasa e muito básica, tipo, ai que clichê, né, a menina que é a donzela em perigo e o cara que vai lá e salva ela, mas aí eu peço para vocês pararem para pensar sobre isso na perspectiva da Bella, ela é uma pessoa que ela está sempre cuidando dos outros, ela cuida da mãe, ela cozinha para o pai, ela faz tudo pelos outros, ela faz tudo para agradar os outros, mas ninguém parece realmente se importar com ela, de fato, e proteger ela e fazer as coisas por ela, e aí tem esse cara, que é um mistério, que é rico, que é bonito, que é lindo, que é maravilhoso, e aí ele vai e salva ela, e ele protege ela, e ele demonstra que se importa com ela de alguma forma, para mim faz todo sentido que isso só aumente o fascínio dela por essa pessoa, o fascínio dela pelo Edward, porque ele proteger ela ali é muito mais do que só o herói e a mocinha, a donzela em perigo e o cara fortão, não é só isso, é a questão de alguém de fato cuidando dela, ela é uma pessoa que não tem o costume de ser cuidada, ela está sempre cuidando dos outros, então eu achei muito legal ver tudo isso, e na parte que eu estou até agora do livro, como eu falei, esse vídeo aqui comentando até o capítulo 5, ela está começando a querer descobrir mais sobre o Edward, ela já teve as primeiras conversas com o Edward, que ela diz que ela vê que tem algo estranho sobre ele, que ela quer descobrir o que é essa coisa estranha que tem sobre ele, e ele fica o tempo todo meio que desconversando, e eles estão naquela conversa sempre assim de se eles vão ser amigos ou não, se ela deveria ter interações com ele ou não, então é bem legal essa parte aqui do livro, até agora, deixa eu ver que é a página que eu estou, gente, estou na página 109, eu li até a página 109, no caso a próxima que eu vou ler é 110, que é o momento que ela vai para a Lapuche, a praia, que a gente vai ver o Jacob aqui, e falando sobre isso, diferenças em relação ao livro e o filme, já é diferente aqui que no filme o Jacob aparece logo no início, quando ela ganha o carro, mas aqui no livro o Jacob só vai aparecer lá na cena de Lapuche, então até agora a gente não teve nenhuma menção do Jacob, não falaram nada do Jacob, outra coisa é a questão de entender que na escola tem mais uma pessoa ali que não tem no filme, as meninas, porque no filme a gente tem a Jessica e a Angela, mas aqui no livro também tem uma tal de Lauren, que eu tinha até esquecido dela porque ela é bem inútil, ela basicamente no livro só faz o papel de ser a Mean Girl, normalmente a Jessica já funciona como a Mean Girl, porque a gente sabe que ela é bem fofoqueira, bem chata, bem manipuladora, mas a Lauren é como se fosse ainda pior, então ela tem aqui no livro sendo aquela bitch, insuportável, mas que eu também acho que ela, apesar de não ser uma personagem super importante, então eu não entendo porque eles tiraram ela do filme, mas eu ainda acho que é legal essa personagem estar aqui no livro, porque a gente sabe que toda escola sempre tem aquela menina bitch, mimada, insuportável, que tratam as pessoas mal, sempre tem, sempre tem, inclusive aqui, até aqui no Canadá tem um menino na minha sala, gente, uma gay, com síndrome de Regina George, que eu não suporto, mas enfim, não importa onde você estiver no mundo, sempre que você se muda para estudar num canto novo, seja escola, seja faculdade, seja o que for, sempre vai ter aquela pessoa meio bitch, meio ridícula, então eu acho que a Lauren, ela faz esse papel aqui no livro de ser essa personagem, o Wall, então eu acho assim que é legal ela estar aqui, e eu acabo me identificando com isso também. Gente, eu vou fazer uma adição aqui nesse vídeo rapidinho, porque o que acontece, eu gravei esse vídeo antes de eu ir para a aula, antes de eu ir para o college, e aí quando eu estava no ônibus para pegar o metrô, para ir para o college, eu acabei lembrando de uma coisa, gente, eu esqueci de falar de uma cena super importante que eu precisava falar nesse vídeo, na verdade assim, não é uma cena importante de fato, que é importante para a história, mas é uma cena que eu gosto muito e que é uma diferença do livro para o filme que eu sempre gostei, sabe, eu sempre gostei desse detalhezinho que tem no livro, que no caso é uma cena que vai ter um teste de sangue, um teste de tipo sanguíneo que é feito na escola da Bela, na aula de biologia, que é aquela aula que ela senta do lado do Edward, então no início, o Edward, ele tem uma conversa com o Edward, eles estão começando a conversar, ela está começando a meio que pegar assim, cada pecinha desse quebra-cabeça para entender que o Edward é um vampiro, mas ela só vai entender isso nos capítulos que eu vou falar aqui no próximo vídeo, no caso, mas nessa aula que ela vai ter, que vai ter o teste de sangue, o Edward acaba faltando, misteriosamente, é um vampiro, mas enfim, ele acaba faltando, ele diz que vai matar a aula naquele dia e a Bela vai para a aula, só que quando começa a gente a fazer a testagem de sangue, o pessoal começa a furar o dedo e o sangue sai, a Bela começa a passar mal, eu acho essa cena muito engraçada porque a Bela super passando mal, assim, é uma coisa bem dramática, aí vai o Mike, que o Mike é todo apaixonadinho pela Bela, ele vai ajudar a Bela, ele vai levar ela para a enfermaria da escola, só que aí no meio do caminho o Edward acaba vendo ela, ele acaba meio que se metendo ali, querendo proteger ela, querendo salvar ela, enfim, a gente sabe como o Edward é, mas eu achei, gente, essa cena muito legal, muito divertida e eu sempre senti falta dessa cena no filme, eu entendo que no filme ela não era necessária porque é uma cena que até é meio que repetitiva, assim, para um filme, porque a gente já teve uma cena do Edward meio que salvando a Bela na escola, que é a cena do carro, então você não precisava ter uma outra cena mais ou menos nesse estilo dele protegendo ela na escola, mas eu acho que é que eu achei legal, então eu não podia deixar de comentar sobre essa cena aqui nesse vídeo e eu acho super fofo, o Edward fica rindo com a ironia da situação, a Bela morrendo porque vem uma gotinha de sangue, enquanto isso ele é um vampiro, então é uma cena que é muito engraçada, é muito irônica e que eu também acho que quando a gente pensa no futuro da franquia é bem legal, porque a gente vê como é difícil para a Bela lidar com sangue, sentir o cheiro de sangue, ver sangue, ela fica super nervosa, passa super mal e isso só me faz pensar em coisas que ela faz lá no futuro, por causa da Renesmi, a gente sabe, eu não sei se eu digo spoiler dos livros, acho que eu vou falar spoiler dos futuros livros sim, porque provavelmente todo mundo já conhece Crepúsculo, e lá no último livro quando ela tiver Renesmi, tem um momentinho que a Bela acaba bebendo sangue para conseguir nutrir a filha que está na barriguinha dela, no útero dela, antes da Bela se tornar vampira, então a gente sabe que sangue faz a Bela passar mal só de sentir o cheiro, só de ver, só de tudo, e aí lá no futuro ela vai beber sangue para cuidar da filhinha dela, sabe, eu acho que isso é muito bonito, a gente vê que no passado ela passava mal só de ver sangue, só de sentir o cheiro e depois ela bebe por causa da filha dela, isso antes da Bela virar vampira, então acho que isso é muito bonito, por isso que eu quis falar dessa cena aqui, eu peço desculpa por não ter falado antes, estou fazendo essa adição aqui meio confusa no meio do vídeo, mas eu não podia deixar esse vídeo ir ao ar sem adicionar essa partezinha comentando sobre essa cena, mas enfim, podem voltar a acompanhar o vídeo normalmente. E assim gente, outra coisa que eu não lembrava era a personalidade da Bela no sentido dela ser bem adolescentezinha revoltada, eu acho bem legal que tem um momento aqui depois que tem aquele acidente que o Edward salva ela, enfim, que ela vai para o hospital e acaba vendo o Carlyle pela primeira vez, quando ela está voltando para o carro, o Charlie, o pai dela, acaba dizendo que ele contou para a Renée, a mãe dela, que arrolou todo aquele acidente e a Bela fica tipo revoltadíssima porque ela não queria que a mãe soubesse porque ela fala não, que a minha mãe é toda histérica, minha mãe vai ficar sobrepreocupada, não sei o que, ela se irrita com o Charlie porque ele falou isso e ela fecha o carro batendo a porta com mais força do que o necessário, eu achei isso tão tipo adolescente irritado que eu achei divertido que a Bela tenha esse comportamento, especialmente porque quando eu li eu estava exatamente nessa fase de idade, então lendo agora, relendo agora, acaba sendo engraçado ver esse tipo de comportamento da Bela, mas eu acho fofo, eu acho que faz sentido ela ter esse comportamento aqui e outra coisa super divertida, ela falando com a mãe dela tendo que enviar e-mail, isso é bem a época desse livro, esse livro aqui foi publicado originalmente em 2005 e todas as referências que a gente tem aqui de anos 2000 acaba me dando a nostalgia que era a época que eu era criança, então assim gente, estou amando fazer essa releitura, está sendo super legal, a leitura também ela flui bastante, a escrita da Stephanie Meyer é bem simples, especialmente esse primeiro livro aqui, eu sei que nos outros livros às vezes ela acaba descrevendo um pouco mais, sendo mais sensível também, falando mais da sensibilidade das emoções dos personagens, mas esse primeiro livro aqui da Sala Crepúsculo, a escrita dele de fato é mais simples, mais objetiva, mais direta, então eu acho ótimo, inclusive para a gente que quer aprender inglês, que não sei o que, quer ler um livro pela primeira vez em inglês, esse aqui eu recomendo, esse não é o primeiro livro que eu leio em inglês, mas eu acho que se fosse o primeiro livro em inglês, esse aqui também é uma boa leitura, então basicamente é isso que eu tinha para conversar com vocês agora, sobre esses cinco primeiros capítulos do livro de Crepúsculo, depois eu volto aqui para conversar sobre o resto do livro, o próximo vídeo que eu fizer aqui, eu acho que já vai ser do momento que a Bela descobre que o Edward é um vampiro, que eu já estou indo para Lapuja, então já já ela vai começar a fazer aquelas pesquisas, descobrir as lendas, então o próximo vídeo aqui vai ser mais focado no Edward e na descoberta de que ele é um vampiro e como isso afeta a Bela, então se você gosta de Crepúsculo, se você gosta desse universo, já se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu for lançar, e é isso, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo daqui, em breve eu volto com mais vídeos, até mais!